Teto de Don Delta Teto de Don 2 horas e 9 milhas, ingressando na final de 10 milhas de Porto Alegre, é um Airbus 321. Delta Ufapá, visual, contrato, já que está sendo o Uno Del Pé. Delta Ufapá, serviço de radar está encerrado, coordena aí 1,35, decimal 025. 1,35, 025, Delta Ufapá, muito grato. Boa noite, bom posto. Boa noite. Gol 9-1 no 9-6, sub-monteiro de voo 4-0-0, na rua de Etima. Gol 9-1 no 9-6, sub-monteiro de voo 4-0-0, na rua de Etima. Gol 9-1 no 9-6, intenção de desvios à esquerda da rota nos próximos 7 minutos, confirmas. O necessário de desvios à esquerda, avise antecipadamente ao centro, devido o tráfego. Quente. Gol 9-6, sub-monteiro de voo 4-0-0, na rua de Etima. Gol 9-6, sub-monteiro de voo 4-0-0, na rua de Etima. Gol 9-6, sub-monteiro de voo 4-0-0, na rua de Etima. Gol 9-6, sub-monteiro de voo 4-0-0, na rua de Etima. Gol 9-6, sub-monteiro de voo 4-0-0, na rua de Etima. Gol 9-6, sub-monteiro de voo 4-0-0, na rua de Etima. Gol 9-6, sub-monteiro de voo 4-0-0, na rua de Etima. Gol 9-6, sub-monteiro de voo 4-0-0, na rua de Etima. Gol 9-6, sub-monteiro de voo 4-0-0, na rua de Etima. 3 4 2 0 vai ficar avistado, positorizado evento 1 2 0 graus 9 49 ajustindo 019 informa de radio 1 5 2 do setor sul com altitude inicialmente 2 mil pés Obrigado. Pampai ingressando no trazo e a 2 náta. . 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 em contato com o controle, a mil pés sobre Eldorado, ok? Continue agora na frequência 135, decimal 025, tenha um bom pulo. 135, 025, se enche. Aprolou o foco para cima, tomar grado. 133, TIPA. Em Eldorado, para o meu foco, para cima, BAPAC. Aprolou o da perna, dizendo da ONONO, ele está passando a Jardim 1. Aprolou o número de esquerda. Sem rádio, verso ONONO. Sem rádio? Sem rádio, né, como é que o policia vai ver a gente? TECNAL, Curitiba Center, 135, decimal 9. Bye-bye. Aprolou o da perna, com a de Zó. Aprolou o da perna. Aprolou o da perna. Argentina, 1, 2, 4, 3. Curitiba. Agenda 1, 2, 4, 3, Curitiba 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 tendo frequência 135.9. O primeiro aeronave para a descida. O primeiro aeronave para a descida, desce inicialmente o nível de voo 370, 370 devido ao tráfego. Continua o antigo savão em Curitiba, na TVA, voo 380. Continua o antigo savão em Curitiba, na TVA, voo 380. Continua o antigo savão em Curitiba, na TVA, voo 380. Voo 9073, apenas confirmando, desce inicialmente o nível de voo 370 devido ao tráfego. Tráfego na sua posição de 3 horas, 1,8 milhas, rumo o oeste, nível de voo 360, 1,738. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto